Oi! Eu sou a Bebetânia, trazendo pra você dinâmica nova agora pra essa semana. Então, aguarda aí, vou ali rapidinho, coloco a vinheta e logo em seguida tô de volta. Seja bem-vindo no meu canal para aprender mais uma dinâmica nova. E o nome dessa dinâmica aqui é o tamanho do amor de Deus. E se você não é inscrito ainda aqui no nosso canal, aproveita e clica aí, se inscreva agora e ativa o sininho. E atenção aí para o material super simples, você vai precisar apenas de réguas. Que todos os seus alunos, ou então uma boa parte deles, possam ter réguas. Você vai pegar a turma e vai dividir essa turma em quatro. E vai pedir para que esses grupos escolham uma das quatro paredes da sala. Então, eles escolhendo uma das quatro paredes da sala, que eles fiquem encostados nessa parede que eles escolheram. E aí você vai passar a seguinte tarefa. Que cada um deles, ou então quem tiver régua, possa pegar essa régua e comece a fazer a medição da altura e da largura da parede que eles escolheram. Não importa como eles vão fazer essa medição. Diga para eles se virarem. Com certeza eles vão dar um jeitinho para fazer essa medição. E nisso vale subir em cima da carteira, em cima do banco, em cima do colega, para poder fazer a medição da altura. De qualquer jeito. E não é competição para quem terminar primeiro. Não é. Para eles ficarem bem à vontade para poder fazer essa tarefa. Então você vai esperar com que todas as equipes terminem, para poder trazer para você, professor, o resultado da medição que eles fizeram. E aí nisso você vai começar a perguntar, conversar com eles. Se foi difícil, se foi fácil, qual foi a parte mais difícil, se foi medir a altura, ou se foi medir a largura da parede. E aí você vai perguntar para cada equipe qual foi a medição que eles fizeram. Qual foi o resultado da altura e da largura que eles fizeram. E nisso você elogie. Diga que eles foram muito bem. Diga que eles trabalharam em equipe. Agora, se está certo ou está errado, isso menos importa. É o que menos importa. Para que você possa entrar na aplicação espiritual. E aplicação espiritual, o versículo que eu escolhi para te ajudar, fica em Romanos capítulo 8, versículo 39. E uma parte desse versículo diz assim. Nem altura, nem profundidade será capaz de nos separar do amor de Deus. E comece a ensinar a trazer a seguinte reflexão. Que uma parede é algo que a gente pode perfeitamente medir. Um muro, uma casa, seja lá o que for. Mas quando se trata do amor de Deus, aí a gente não pode medir. Porque o amor de Deus é tão grande, tão extenso, tão alto, que ele nos cobre. Porque o amor de Deus é de tal maneira que ele enviou o seu único filho para morrer por nós lá na cruz do Calvário. E ele não ficou do amor. Ele ressuscitou ao terceiro dia e prometeu voltar para nos levar para o céu com ele. Então, esse é o amor imenso. O amor de Deus que a gente não pode e não consegue medir. Ok! Atenção agora, vamos para o abraço fraternal. E atenção aí para quem deixou comentário abaixo da dinâmica da bola. Foi Ulisses Cardoso. E ele escreveu assim. Nossa, amei demais essa dinâmica. Tem muito a ver comigo. Vou aplicar no GJC, que é Grupo de Jovens em Comunhão, da minha igreja, Assembleia de Deus, em Santana, no Amapá. Conheço? Eu sou de Macapá e já fui muitas vezes em Santana e nas igrejas de Santana também. Então, Ulisses Cardoso, receba aquele nosso abraço aqui do canal Vibetânia. E a todos os meus queridos irmãos conterrâneos aí de Santana, do Amapá, de todo o estado norte. Do Amapá. E atenção aí para quem deixou comentário abaixo da dinâmica do castigo. Foi a Rosete Aquino. E ela escreveu o seguinte. Oi! Gostei da dinâmica do carinho e do castigo. Ela fez as duas. Sou da igreja Redimido, de bom sucesso, Guarulhos, São Paulo. Então, vai para você, Rosete, aqui naquele nosso abraço aqui do nosso canal, tá certo? E para todos os irmãos aí da sua igreja em São Paulo. E quem deixou o comentário abaixo da dinâmica da balinha foi a Ana Márcia Barbosa. E ela deixou o seguinte. Oi, Rúbia. Sou do Pará, cidade de Parauapebas. Sou da igreja Missão Assembleia de Deus. Sempre aplico suas dinâmicas nos eventos de mulheres da minha igreja. Gosto muito. Estou sempre aprendendo. Obrigada. E é eu que agradeço, viu, Ana Márcia Barbosa, por você estar aqui, dando apoio aqui no meu canal. E eu fico muito feliz quando as pessoas mandam dizer como é que está sendo as dinâmicas que elas aprendem aqui no nosso canal. Isso, para mim, é uma satisfação muito grande. Então, a todos vocês, continuem sempre mandando dizer com a igreja que vocês estão congregando, aonde vocês moram, com a cidade, com o estado, tá bom? Para a gente saber aonde é que está indo as nossas dinâmicas. Tá certo? Então, vai para todos vocês o meu abraço fraternal e, ó, beijo aqui do canal Rubi Betânia no YouTube. Então, aguarde que tem muitas dinâmicas aí pela frente.